E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho, tá começando mais um vídeo de The Isle, e hoje eu tô de Teres e Dinossauro, galera, aqui tá rolando uma treta, tem Rex ali já, ó, 40 Teresino aqui, esse aqui tá bem dodói, ó lá, tem dois Rex vindo ali, adultos, ó, nosso grupo tá em Chante, Trike, Anki, Stego, Teres, ó, tá uma maravilha isso aqui. Porra, tudo isso? Rela aqui, Rex, pra ver se vocês vão tomar uma unhada. Já pedi grupo pra esses Teres aqui, tem meia hora, já mandaram grupo pra mim até agora. Ah, os Rexes estão lá, ó, eles não vieram brigar ainda, esse Teres tá bem machucado aqui, ó. Ah, galera, tô jogando o Saz, tá? Quem quiser jogar no Saz também, o link tá na descrição, todo vídeo. A galera tá ameaçando, tá todo mundo nervoso aqui, ó. Opa, Rex entrou em Engage. Vou ameaçar também. Ó, os Rexes foram caçar alguma coisa lá do outro lado, lá, ó. Não vieram pra gente, não. Eles mataram alguma coisa lá em cima, hein. Não sei o que eles mataram, não, gente. Eles mataram alguma coisa lá em cima. Agora o que aqui, ó, não sei. Eles foram caçar. Aqui eles podiam até matar gente aqui, mas eles iam acabar se matando também, né, ia ser complicado. Então ele dá muito dano, mano. Meu Teres tá full, tá quase full, meu Teres tá 9,9%. Opa, Rex pegou o bot. Ó, os Rexes estão no bot, hein, os Rexes estão no bot. Já avisei que vai dar merda isso. E aí, Rexes, vamos atacar? Ó, os Rexes estão no bot, segundo Engage, eu acho. Cara, eu tô aqui de supetão aqui no grupo. Ah, matou um Teres lá, ó. Eu nem vi, mano. Bom, mas é segundo Engage, né? Ah, é segundo Engage, né? Vamos lá. O Papa é Jesus, e agora? Mataram o Rexes. Vamos embora matar, vamos embora matar o Rexes. Morreu! É a segunda Engage, galera. Segundo Engage, pode seguir. Então, aqui, se vocês atacaram a manada uma vez, e sair, não podemos te seguir. Atacou a manada a segunda vez, entrou no segundo Engage, podemos te seguir até matar, entendeu? É claro. Não tem nada aqui. Gente, é uma regra aqui. O Rex, que morreu, não tá entendendo. Ele entrou no bot, ameaçou a gente, pum, iniciou o primeiro Engage, a primeira caçada. Nesse caso, não pode seguir. Ó, o Gui acabou de botar no chat ali. Beleza, eu entrei no primeiro Engage, ameacei vocês, entrei no primeiro Engage. Ah, não tem problema. Beleza. Aí depois, os Rex saíram de perto, vocês viram, eles foram lá pra cima, fizeram, sei lá o quê. Acabou o primeiro Engage, eles saíram da hora da caçada. Beleza. Quando eles entraram no segundo Engage, ou seguindo Engage, ou você mata todos os herbívoros, ou mete o pé para descansarem de seguir vocês. Enquanto os herbívoros, o segundo Engage, permite que os herbívoros persigam você até a morte. Entendeu? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O segundo Engage permite que os herbívoros... Ah, mas eu matei um herbívoro, não tem problema, meu querido. É, o segundo Engage permite que os herbívoros caçam você até te matar. Você e seu grupo. Então, o que você tem que fazer? Entrou no segundo Engage, mete o pé. Vai embora, some. Se você não quiser brigar com a manada toda, nem entra no segundo Engage. Entendeu? Tranquilo. Deu a primeira caçada, o primeiro Engage. Beleza. Você pode sair de perto, os caras não vão... É, não vão... Como é que se diz? É... Se seguir, é o primeiro Engage. Mas se você saiu da área da caçada e voltou... Já é o segundo aí, meu filho. É, tá bom. Agora eu estou em grupo, galera. Estou com um grupo com guia, eu estou em grupo com Zelda... Zelda? É Zequila, mano. Olha Zelda ali. Caralho, tu é cego, misérito. Ih, Brotão, Anquilosauri que tu nada, gente. Mas muito tempo que eu não jogo de Anquilo assim. Nossa, tem muito tempo que eu não jogo de Anquilo. Mas muito mesmo. Não sei o que que eu vi não, gente. Escorreram tudo pra lá e eu fui atrás. Tá de noite, eu sou cego. E antes que eu coloque assim, ah, Juninho, usa a gama. Não, não uso. Aqui é a play raiz, hardcore. Se eu morro, posso dar desculpa. Ah, mas o cara estava usando o gama, eu não estava. Se eu morro de falar, eu nem estava usando o gama, hein. Então, né, vamos jogar sem gama. Eu não gosto, não, galera, de usar programas externo, não. Rex. Eu vi daqui o berro, hein. Os Rex deu berro, eu estou ouvindo, hein. Só não vejo, mas estou ouvindo. Oxe, mano, o que o track está fazendo ali? Oi, meu Deus. What the fuck, mano. Que isso, cara? What the fuck, mano. Mano, que track tarado, velho. O track está tarado, o track está tarado. Galera, sou mamãe. Sou mamãe do Shima. Pronto, Shima, fica aí, meu filho. Sou mamãe. E os Rex estão brigando com o Camara, velho. Os Rex são muito loucos. Os Rex estão brigando com o Camara, velho. Mano, olha o tamanho dessa manada, velho. A manada é gigantesca. A manada é gigantesca. Ah, os carros não estão em engage? Ah, os carros não estão em engage. Acertei? Não, acertei não, né? Como é que está meu filho aí, cara? Bem, então, os carros não estão em engage com a gente, né? Olha o carro ali, olha o carro ali. Nossa, está bugado, cara. Poxa, olha o Camara aqui, mano. Agora a pessoa acha comida. Porque eu estou com muita fome, cara. Está precisando de comer alguma coisa. Está aí, estou cagado de fome. Essa comida aqui é porque está tenso o negócio. Olha, o Stego veio de cá. O Stego veio de cá. Vai ter comida para cá. E, galera, está brotando um galimimbo, olha lá, ó. Lá vem o galimimbo. Está brotando o galimimbo, galera. Brotou o galimimbo agora. Uou, um Rexzinho aqui. Galera, brotou um Rex aqui, hein. Ô, Rex, galera. Rex, Rex. Vamos abrir o olho. Rex, sub-adulto. Olha lá, um sub-adulto. Abrir o olho com o Rex, hein. Uou, outro Rex. Mano, outro Rex. Três Rex. Agora morreu, hein. Então, lá e tem dois para cá. Vai entrar em engage, Rex? E aí, vai matar o outro Rex. Não era para manada, não, galera. Ele simplesmente ignorou a manada. Olha o Rirassauro querendo implicar, cara. Bichinho implicante. Galera, mas então é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Isso aí foi o vídeo jogando de Terezinossauro. Não aconteceu lá muita coisa no vídeo, né, galera? A gente teve aquela briga só com o Rex lá, mas... Foi de boa. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? Deixar o like se você gostou do vídeo. Também olhar na descrição o link das minhas redes sociais e tudo mais. Beleza? Mas então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você tenha tudo bom com vocês e... Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri